Marcelo, esse aqui é seu Atari Polyvox, ele já está pronto e funcionando. Ele se encontra no modo AV. E agora vamos fazer um teste de funcionamento para ver como é que ficou a imagem e o resultado final. Esse aparelho estava com problema de oxidação nos terminais do processador e do Ryot e foi necessária a substituição do chip TIA, que é esse daqui. Eu vou mandar junto com o aparelho, deixa eu colocar aqui para se focalizar melhor. Então aí está, ok? Agora está perfeito, selecionando os jogos perfeitamente, início, chave preto e branco e colorida, liga e desliga, tudo certinho. Isso aí meu amigo, agradeço pela confiança e manda mais um aparelho, forte abraço e fica com Deus. Até mais! Tchau! 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 Tchau!